Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar